Fala meu povo, tamo junto e misturado trazendo mais um vídeo aqui do seu pedalboard Você que ainda não enviou, tá aqui ó, medida de um maço arroba hotmail.com Só tem uma coisa pra falar pessoal, estamos no vídeo de número 99 O próximo é o centésimo, eu pretendo fazer algo especial, ainda não decidi o que Inclusive se você tiver alguma ideia de algo especial, comenta aqui embaixo Eu pensei no seguinte, na virada de ano, eu sempre faço aquele dos melhores do ano Só que eu acho que, vamos vir com outra coisa Eu pensei, normalmente eu trago aqui 5, 6 pedaços bordes por vídeo, mais ou menos, na média Pensei que como a gente tem bastante pedalboard lá no e-mail De trazer 10, talvez, vir com o dobro, fazer um vídeo talvez mais sucinto em cada pedalboard Mas não tão sucinto, falando de cada um aí E trazer uma quantidade maior de pedalboard Vai ficar um vídeo maior, claro Mas acho que vai ser legal também Me conta aí nos comentários o que você acha disso Outra coisa que eu quero ver com vocês é Será que eu continuo com essa ideia, com essa série de vídeos aí Vou até 200, sei lá quantos Eu tô pensando seriamente em talvez dar uma pausa no React Pedalboard Não sei, talvez aí receber até esse mês inteiro aí A gente tá no dia 19 aqui Eu tô gravando hoje aqui no dia 19, por exemplo Então eu recebo aqui até o final de julho E depois eu dou uma pausa Só termino o que foi me enviado até o final de julho E aí deixo um pouco esse quadro aí Pra gente voltar com ele em outro momento Pra trazer coisas novas pro canal também E a gente voltar com ele em outro momento, talvez Comenta aqui o que você acha Marcio, não, não para não Que eu assisto todos e tal Comenta aí que eu quero saber de você Se tiver alguns comentários aí falando pra não parar E se esse vídeo tiver bastante curtido e bastante comentário A gente mantém aí, beleza? Vamos lá Vamos ao primeiro Pedalboard aqui Que é do Matheus Simplesmente Matheus Não é Matheus sobrenome nenhum Ele não mandou Fala Marcio, tudo beleza? Meu nome é Matheus Tenho 15 anos Toco na igreja E esse é meu humilde Pedalboard Simbora Matheus Novinho, hein? Tá aí, humilde nada, né? Matheus, você sabe que eu tô falando aqui Humilde nada? Por causa do seguinte Hoje em dia tá voltando a ser moda Não sei você Comenta aí também você que tá assistindo sobre isso Hoje em dia A gente tá tentando trazer Muita gente trazendo Pedalboard grande, etc Mas acabou a pandemia A galera voltou a viajar muito E começou a sentir o peso disso nas costas E tem muita gente regredindo um pouco Regredindo entre aspas, né? Trazendo um Pedalboard um pouco mais resumido Um pouco menor Normalmente com a pedaleira ali Fazendo várias funções E alguns pedais ali pra somar Só pra fazer uma coisa ou outra A não ser a galera que faz shows muito maiores E tal Que nem sempre eles que carregam tudo e etc Mas conta aí você aqui embaixo O que você acha referente a isso? Será que hoje é bom a gente extrair o máximo Dos equipamentos simplificados ali Que a gente tem Ou fazer o máximo possível Pra gente ter menos e fazer mais Ou a gente pode ter muito E usar, por exemplo, um auá Uma vez na vida Outra na morte Conta, comenta aqui pra gente Vamos lá Vamos ao set dele Tanner da Rowen Daí o afinador que aparece aqui direto Um bom afinador, inclusive Pure Sky Esse aparece em todo vídeo O Pure Sky é um ótimo pedal Drive de primeiro estágio Kalining ali Uauá Um pedal de volume Super legal também Coveve Cube Baby Já conhecida também A pedaleira que carrega ERs Mais barata que tem no mercado Time Maker VSN O Time Maker é um pedal Hoje ele era da Rowen Acho que atualmente ele é da Rowen Não sei direito Mas não é VSN a marca dele hoje não Acredito que seja Rowen Inclusive foi um pedal Que quando a Rowen lançou Eu sou suspeito de falar Porque eu gosto muito da Rowen Gosto muito da Mosk Audio Mas foi um pedal que Eu pensei muito, muito em comprar Porque o custo-benefício dele É muito bom Ele tem a função de tap Pra um delay de custo baixo É muito difícil de achar Inclusive Então bem interessante Ele sai em estéreo Então também é bem legal Ali em cima a gente tem O Mini Universe O reverb aí de Qualidade Custo-benefício Mais barato de mercado Com uma baita De uma qualidade Uns reverbs aí Muito bons O Cloud Um destaque pra ele Porque realmente Ele é um reverb Sensacional Enfim Muito interessante Matheus Muito obrigado aí Por ter mandado o seu set Vamos ao próximo aqui Que é o Gustavo Leite Fala mano Graças e paz Graças e paz Gustavão Passando aqui Pra atualizar meu board No final Ele vai pra mesa de som Em estéreo E recebo retorno No meu fone Também em estéreo Minha guitarra É uma TW65 Com upgrades E ferragens Pra quem não sabe Viu gente Ferragens e elétrica Pra quem não sabe TW65 não É 61 TW61 A não ser que A Tardimba lançou Alguma guitarra Essa semana E eu ainda não sei Mas é a TW61 Que é aquela que parece Um modelo Jazzmaster Confirma aí Gustavo Se é essa mesmo Parece uma Jazzmaster Mas é uma baita De uma guitarra E é super jogo E vira e mexe A gente vê alguém Perguntando aqui no canal Mas vale a pena Tunar tal guitarra Vale a pena Tunar tal guitarra E eu já vou deixar Bem claro pra vocês Aí hoje Que qualquer guitarra Da Tajima Que veio depois Da TW61 Até mesmo A TG530 A TW500 T635 735 Todas essas guitarras Elas tem a montagem De madeira A estrutura dela Muito boa mesmo Eu tenho uma aqui TG530 Já estou há anos com ela Gosto muito da guitarra Ela é das mais simples Mesmo da Tajima E realmente Faz muito sentido O que o Gustavo Leite Fez Já gostei aí Do que ele fez Já de entrada Que é trocar ferragem E trocar elétrica Você troca ponte Tarracha E a elétrica dela Vira outra guitarra Fica sensacional E é uma guitarra Que já é Muito legal Assim Muito usável Eu uso ela Para dar aulas Aí dou porrada Nela Essa guitarra Ela pega sol Quase todos os dias Porque eu vou Levo ela no porta-mala Vou dar uma aula De violão Aí eu não desço Com ela Aí a próxima Eu dou de guitarra Também não desço Com violão Então essa guitarra E esse violão Aqui Dois guerreiros TW 530 Para muitos também TG 530 E um violãozinho Eagle Não lembro nem a marca Mas tem vários vídeos dele aqui Nylonzão Bem legal Aí está Gustavo Leite De novo O Purisky aqui Ele tem o Andy Timons O ATDS Esse aí provavelmente É o da Demon FX Ele fechou Parece que o nome Ele pintou de esmalte O que você fez aqui? Muito legal Bem interessante Pintou o Demon FX Ali de vermelho Depois vem com o Time Force Pedalzinho da Nux Muito, muito, muito bom Muito interessante também Eu já tive ele aqui no canal O meu foi sorteado aí Para vocês Foi uma rifa Eu acho que eu fiz E vocês ganharam Acho que Não lembro agora Quem ganhou esse pedal Mas enfim Bem interessante Ele tem saído em estéreo Então já daria Para sair em estéreo dele Eu usava O Delay Eu lembro até hoje Eu usava tanto de fita Que é isso que ele está usando Mas usava também O Ping Pong Para fazer aquele Balanço ali dele E acho bem interessante Também Depois ali Ele tem Ampero Mini dele Ali está o Vox Clean Bem interessante também Mas E um Foot Switch E dela Ele falou que ele sai Em estéreo Bem legal também Pequeno Bem simples O set dele Mas que também Faz bastante som Achei muito interessante Parabéns aí Gustavo Leite Pelo seu set Vamos para o próximo aqui Que é o Matheus Alves O Matheus Alves Ele mandou algo aí Bem grande Eu vou ler só um pedaço Aqui Fala Mano Matheus Alves aqui Segue a cadeia de sinais Eu acho que eu vou colocar Vou colocar o set dele Para vocês aí na imagem E vou ler o e-mail dele Porque vocês vão acompanhando Cadê de sinais dele É compressor Mini C4 Mosque Pedal vermelho É um Compass Drive Da Mosque Clone Prince of Tones Ele está clonando O Prince of Tones Que é um pedal já conhecido Por Sky Que também é um clone Baseado no time Pedal branco É o Dolphin Que é um clone da OCD Inclusive se eu não me engano Não estou com a foto aqui Estou mostrando só para vocês O Dolphin Se eu não me engano Ele é da Mosque E é bem interessante O próprio Compass aí Ele falou que também é da Mosque Mosque Mogi S150 Ele está usando apenas Amp e R E modulações Delay da forma E reverb da flama Observação A observação que ele coloca É o pedal vermelho Tem muita dinâmica Puxa grave E agudos O knob de volume Também aumenta a saturação Os modos Os quatro modos Desse pedal Mudam muito pouco Que é o Overdrive O Booster O DS E o M Mode É como se fosse mesmo Só o sinal Com mais ou menos Saturação E mais brilho E tem uma chave de brilho Por dentro dele Bem interessante Essas ideias aí Eu não achei ruim Esse pedal Ele não mudar muito A dinâmica de grave Médio e agudo Quando você muda O knob não Quando você muda A chave de seleção não Achei até interessante Porque às vezes Você seta O seu som inteirinho E aí às vezes Você só quer sair Por exemplo De um overdrive Algo parecido Vamos supor Com o Tube Screamer Para um som De distortion E aí você Quando muda Para o distortion Muda o som Totalmente Ali no meio Da música E tal Então acho que também Não tem essa Isso não seria Um problema E se o brilho Que ele der Que você fala Ele dá Mais ou menos Saturação E mais ou menos Brilho Se o brilho Que ele der For na questão Da distorção Também não acho ruim Porque isso é bom Para você Por exemplo Vai botar uma distorção Para fazer um solo Você acaba ganhando ali Entrando melhor na mix Então acho também interessante A chave de voz Na frente Tem mais brilho Uso como primeiro estágio E somado com O Pure Sky E o OCD Muito legal O branco Clona muito bem o OCD O branco que ele está falando É o Dolphin A chave LP E HP Que é Low Power E High Power Isso aí tem no OCD também E os 4 nobs mudam muito pouco O modo dele Nesse Já dá Boa diferença De cada modo São pedais Mais desconhecidos Mas gostei bastante Principalmente pelo preço Deus abençoe seu trabalho Muito obrigado Matheus Alves Agora vou ver aqui O que ele não falou No e-mail O Pure Sky Vocês já sabem O Compest Está aí Ele tem As quatro luzinhas Dos quatro modos Assim como o Dolphin Também Inclusive O Dolphin Eu achei interessante Ele ter O modo MOSFET E o modo Soft Também Nele Normalmente A gente não tem Essas seleções De clipping No OCD Então ele traz Uma versatilidade Muito interessante Eu queria até conhecer Melhor esse pedal Depois de ter visto Isso aqui Hoje eu tenho usado Um overdrive MOSFET No meu set Mas eu não conheço O Dolphin Depois vou dar uma olhada ECHOS Delay Da FURMA Super delay Muito legal também GE 150 Pedaleirinha Embaixo No caso Ele deve estar vindo Primeiro para a pedaleira Para depois ir para o delay Mas está aí Ele usa IR Ele falou e tudo Na pedaleira Ali em cima O delay Da FURMA Brasileiro Como eu falei E o reverb Flama FS02 Ótimo reverb também Essa série Quando saiu Saiu muito boa Fazendo bastante barulho No mercado Porque eles tem Um preço bem acessível Também Bem legal E o tamanho É muito interessante Hoje em dia Você tem um reverb Muito bom Dependendo do que você Você quer fazer Você tem que ter um reverb E um catatal de tamanho E esse aí não Esse cumpre bem A função dele Por um tamanho Bem interessante também Muito obrigado Viu Matheus Alves Por ter mandado o seu set Vamos para o próximo José Renato Boa noite Parabéns pelo trabalho Segue meu Cada vez menor Pedalboard Olha aí o que eu estou falando A galera está saindo Do maior Para cada vez menor Cada vez menos coisa Cada vez menos Trampo Para carregar Toco rock Então as modulações Uso muito pouco Mas se não estiverem ali Me fazem falta A mesma coisa eu Por exemplo Chorus Eu uso uma vez ou outra Sei lá Por tocada No máximo Um trecho de música Eu uso um chorus Mas está lá Me faz falta Se eu não tiver Morro de preguiça De reverb E delays infinitos Olha aí Aqui ele já começa a falar Da cadeia dele Vou botar já o set Para vocês verem Drop tune Volume O A Sonic Cake Ricochete Enditimos E DS Uso mais O booster Ampero 2 Uso simulação De amp E IR Reverb Delay E modulações Aí ele fala aqui Os formas que ele está usando O modo de cenas Um Limpo Que não é 100% limpo O som dele Assim como De 90% Dos guitarristas A gente põe sempre Aquela sujeirinha ali Bem no clean mesmo Para dar bastante dinâmica Também na palhetada Eu acho isso Bem legal Boa viu José Renato Dois É nível de ganho Para bases Legal E três É o solo Então são como se fosse Os três estágios dele Ele está usando Parece que nas cenas Da pedaleira Controles Aí do chocolate Controle A Do chocolate Vocês estão vendo aí No set dele É o phaser O B É um flinger O C É um trêmulo E o D Um delay Então ele deve estar usando Mais ou menos A pedaleira dele No modo manual Aquele modo que a gente chama Como se fosse um preset De pedais Que você pode ativar E desativar Essas opções aí Que ele colocou E no foot switch dele Ele tem um tube screamer E um pedal de distórdio Que ele não lembra o nome A marca é Barber Atenciosamente José Renato Vamos ver aqui Então o set dele Ele já falou tudo Ele tem o drop E o ricochete É engraçado Que é muito raro Na verdade Eu não sei nem Por que eu vou falar isso Mas eu nunca vi Um drop e um ricochete No mesmo set E aqui a gente tem Os dois pedais Da Digitec Não que isso tenha Nenhuma relação Enfim Não sei nem Por que eu falei isso aqui Mas é interessante É diferente de se ver Volume A O mesmo pedal Que eu tenho ainda Sonic Cake Volume A O Andy Timons ali Que ele falou Também da Demon FX O dele não foi pintado Ele não pintou igual O Gustavo Leite O nome E aí está O M-Vave O controlador dele Controlando o Ampere Daquela forma mesmo Que ele falou Ele explicou muito bem O set dele Não vou nem falar muito Parabéns José Renato Muito obrigado Por ter mandado O seu set Vamos para o próximo Que é o Maurício Florencio Nome diferente Florencio Olá Márcio Primeiramente Parabéns pelo trabalho Sou fã demais Obrigado demais Aí Florencio Sou tecladista E guitarrista De uma banda De rock clássico E segue o meu Pedalboard Para sua reação Aí a cadeia de sinal Vocês já vão ver O pedalboard dele também Vamos ver o que ele explica Aqui É um Politune É um Drop Um Soul Press 2 E entra no switcher triplo Parece que nesse switch dele Está bem no meio Do pedalboard É isso mesmo Esse vermelho Bem no meio O sinal dele Entra nesse switch E aí ele tem No SE1 Ou seja No primeiro switch Está a Ampero Mini Que faz as vezes Do meu FX1 Mas uso mais Como UAMI E como simulação De violão Legal Switch dele 2 Ele colocou O TS Mini O RedBriton O Haven O equalizador Moe E o Booster Praticamente aí Os drives dele E ele fala aqui Do Decimator Também O Decimator Se eu não me engano Ele é um pedal É isso mesmo É um Noise Reduction Exatamente o que eu estava pensando Então legal Ele selecionou Numa linha só Todos os drives dele E aciona E desaciona O que ele quer Dependendo da música E no 3 Ele botou a Coveive Interessante Que ele tem Ampero Mini E está usando Mesmo assim A Coveive Como som Clean dele Ele provavelmente Gostou bastante De um som Que ele tenha feito De clean lá E preferiu usar A Cove Baby Como essa opção Ligado no input Do Ampli Mesmo Com IR E tudo Ele liga ela No amplificador Mesmo com IR Seguido do Antares Dream Machine E Indigo Esse aí é o trio Se não me engano O trio da VTR Já já eu vou ver O set dele aqui Eu falo para vocês Depois vai para Um Ampli Lanney LV300 Twin Caramba E esse Ampli Ele é muito legal Eu já vi o LV300 O Twin Já toquei muito tempo Inclusive com ele Acampamentos também Estúdios Sempre tem Um LV300 Ele parece muito Twin Reverb Da Fender Ele tem aquelas Duas bocas de 12 É um amp Bem interessante Tem também Ele se eu não me engano De uma boca só Mas enfim O que eu usei Era de duas bocas de 12 Ele é um amp Bem robusto E muito legal também Ele tem alguns Sons também Embutidos nele E alguns efeitos Vamos lá Agora olhando aqui O set dele Ele já falou A maioria das coisas Principalmente aqui no início Pedal de drop Dropagem de afinação Etc Tube Screamer E os drives dele Muito interessantes Queria fazer um adendo Aqui ao Graphic G Dele Que é o equalizador De guitarra Da Moe Que é um equalizador Mais simplificado Ele tem As três frequências Ali Na verdade Duas frequências graves Que é a 100 e 250 A 630 Ela já vem ali Para o médio Médio grave Mais para o médio E o 1.6K Que já é agudo E a 4K também Essas frequências Ela tem muitos Ela tem muitos Equalizadores de guitarra Inclusive Equalizadores de pedaleira Também seguem Essa mesma ideia E ou é assim Com essas cinco frequências Ou então Vem aquela de sete frequências Que é maior Tipo da Bose Então são frequências Que a gente já conhece bastante Queria fazer também Um adendo aqui Aos pedais dele Da VTR Que são aqueles pedais Que eram lançados Mais antigamente O Dream Machine Para quem não sabe É um pedal de delay Um pedal inclusive Muito legal Você tem ali As opções de tempo Você pode escolher As figuras E você tem O salvamento Dos presets Normalmente Os presets da VTR São mais ou menos Oito Por pedal Você consegue salvar Os oito Eu não tenho certeza No Dream Machine Mas eu acho que o Indigo Que é o reverb deles Que também é muito legal Não é o Narciso Mas o Indigo Veio antes E é um baita De um reverb Abriu as portas Da VTR Para o mercado Praticamente Nessa questão de reverb E é um baita De um reverb também Ele eu sei que são oito E se eu não me engano Também o Antares Que é a modulação deles Também são oito A modulação Não se engane Ela não é só Corus e Trêmulo Enfim Corus e Trêmulo Acho que tem Phaser, Flanger Tem vários tipos De modulações também Então são pedais Ótimos Muito obrigado Maurício Florencio Eu gostei bastante Do seu set Obrigado por mandar aqui E muito obrigado Você que assistiu Até aqui E não se esquece Estou aqui apontando Para você Para você curtir Aqui embaixo Se você gostou Desse vídeo Comenta aí Deixa seu comentário Para eu saber Que você gostou E me fala aí Você acha que essa série Tem que ser trocada Por outra coisa Seria por quê Por que tipo de vídeo Vamos fazer uma outra série Bem legal Ou não Ou a gente mantém Essa série aí E vamos para cima Com ela Deixa seus comentários E estamos juntos E misturados Um grande abraço Falou Valeu